Valmir conta que já foi dependente das drogas Tentou alguns tratamentos, mas teve recaída Até que descobriu a comunidade católica Maranatá Se tratou durante nove meses e já está há um ano e sete meses curado Eu já estou há sete meses como taxista, entendeu? Na caminhada com Cristo, porque como eu falo Não adianta que sozinho você não consegue Flávio é um dos coordenadores desta casa de recuperação Que fica no engenho de dentro na zona norte do Rio Ele também precisou da ajuda da comunidade Para se livrar da dependência química Hoje, já recuperado, auxilia a outras pessoas Eu acho que eu não consegui fazer outros tratamentos Porque os outros tratamentos que me ofereceram não tinha Deus Aqui o tratamento é baseado em Deus No que Deus pode te oferecer na mudança E esse fator é muito importante Porque para as carências que cada pessoa tem Ela tem que suprir com alguma coisa E eu supro minhas carências com Deus Alexivaldo é outro coordenador da casa e trabalha no Brechó Ele conta que não tinha mais esperança até conhecer a comunidade Hoje agradece a Deus por já estar há dois anos e seis meses Longe da dependência química Inclusive, esse final de semana foi um final de semana muito atribulado na minha vida Minha mãe teve AVC, minha filha teve um problema E que eu poderia, se eu não tivesse com a espiritualidade que eu tenho hoje Eu poderia ter abandonado o meu tratamento E a minha função hoje é estar acolhendo o irmão Como vocês podem ver Já tem algumas pessoas que vão ser acolhidas por mim E estar todo dia glorificando a Deus Por não ter desistido de mim Ao todo, a comunidade acolhe 450 internos Que estão espalhados por 12 casas de recuperação Dez aqui no estado do Rio de Janeiro Uma em Minas Gerais e outra em Goiás José Martins, fundador da comunidade Conta que começou a trabalhar com dependente químico há 20 anos Na paróquia Sagrado Coração de Jesus E há 16 anos criou a comunidade Alegria de ver esses homens e as mulheres também Porque tem uma casa feminina Se recuperando, a sua dignidade, a sua família E hoje são eles que estão levando Jesus ressuscitado para suas casas São eles que evangelizam Que talvez eles tinham problema com as drogas Mas não tinha Jesus dentro da casa E através deles Jesus faz esse milagre E eles são os portadores de levar Jesus Para que toda a família seja salva Alexandre Duque, diretor de projeto da comunidade Conta que uma nova ação está sendo implementada Um ônibus cedido pela PUC-Rio Vai para as ruas com o objetivo de orientar Prevenir e resgatar outras pessoas Através de pesquisas no ano passado Da Secretaria de Assistência Existiam quase 15 mil moradores de rua A gente sabe que esse número é um pouquinho maior Vamos falar de um universo de 16 mil moradores de rua Sendo que 81% desse número são de usuários de droga Nós estamos indo em conta daqueles que estão precisando E com certeza vamos fazer diferença nesse projeto de evangelização Além do acompanhamento espiritual A comunidade também oferece auxílio multidisciplinar Com médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social Tudo é mantido através de doações Quem quiser ajudar acesse o site maranatahio.com Nós contamos mesmo com a sua colaboração Para que essa obra de promoção humana Essa obra de evangelização possa continuar